Bom, antes daquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha se você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com o Direto da Toca. Uma sexta-feira de folga para os jogadores do Cruzeiro, depois do jogo treino com Itabirito. Amanhã tem a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2 e o técnico Nicolás Larcamon começando pra valer a preparar o time pro duelo contra o Vila Nova. Quarta-feira, o jogo no estádio Castor Cifuentes em Nova Lima. É a estreia oficial na temporada de 2024. Lateral William, agora sim, contrato assinado. Três anos até o final de 2026, o William recebeu uma valorização salarial também. Foi bastante assediado durante a janela e o Cruzeiro já tinha uma renovação de um ano pra não correr nenhum risco de um pré-contrato no meio do ano. O Cruzeiro se antecipa e garante o atleta pelo menos até o final de 2026. Já comentei isso aqui. O próximo que vai acontecer isso é com o Marlon. O Cruzeiro quer a permanência, o Marlon quer prorrogar. E aí as partes vão conversar ainda. Mas essa conversa ainda não foi iniciada. Hoje à noite tem Copinha, o Cruzeiro em campo, Arena Barueri com o Coritiba. Vale-Vaga na semifinal e o técnico Fernando Seabra preparando aí o time. Com a volta do Henrique Silva, o Seninha, ali no meio-campo. E alguns jogadores serão reavaliados. Tem atletas com um desgaste maior. Vamos ver se vem alguma alteração. Por exemplo, o Dorival dificilmente vai jogar na lateral direita. E aí o peruano, o Carlos Gomes, é que deve ser o escolhido pra começar esta partida. Ele, que é peruano e tá jogando a Copinha. Dorival saiu ali depois de um lance. Não sei nem se tem condição caso o Cruzeiro avance pra semifinal. Pouco provável. Então o Carlos Gomes começa. Vamos ver se na defesa o Bruno Alves entrou muito bem. Se ele ganha a vaga do Kelvin. E aí se tem mais alguma alteração, aí vai ser por causa de desgaste muscular. Uma outra alteração certa é o Juan Índio começando, saindo o Arthur Viana. Porque o Arthur Viana está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Toda sorte do mundo. Pra garotada é jogo importante este duelo contra o Coritiba. Tá falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Amamos o Cruzeiro é o que interessa.